Moradores da localidade Colônia Nova Itália, em São João Batista, devem ficar atentos ao acessarem o centro da cidade. A estrada geral está interditada devido à abertura de uma cratera, que impossibilita a passagem de veículos. Ao longo da via, em consequência do grande volume de chuvas, dois deslizamentos de terras foram verificados. A Defesa Civil alerta os moradores para que redobrem a atenção. O prefeito Daniel falou sobre a situação. Devido às fortes chuvas na manhã de ontem, a Defesa Civil, a infraestrutura, os bombeiros e também a assistência social fizeram visitas em dezenas de casas, nos bairros do Carbelo, Timbezinho, Nova Esperança, Creque e também na Tajuba 2. Algumas cestas básicas foram doadas, vários kits de limpeza foram doados também e também foram feitos os cadastros. E o resultado foi uma casa interditada. Outras cinco foram orientadas a sair, pelo risco que podia ocorrer. E o trabalho segue hoje. Todas essas secretarias, toda essa equipe continua trabalhando hoje. Inclusive a infraestrutura com o maquinário, desobstruindo vias. Nós temos lá na Vargem Pequena, o que houve de barrancamento. Na Colônia, uma cratera abriu, que esse buraco que abriu lá na Colônia foi uma cratera grande, que agora o município vai ver a forma mais rápida de poder resolver esses problemas. Mas as equipes estão na rua, estamos monitorando para diminuir e minimizar os problemas que foram ocasionados com as fortes chuvas de ontem.